Quando o ser humano é influenciado pelo que vê e pelo que ouve, torna-se uma pessoa deprimida. Elizabeth, por ver o pai agredir a mãe, além de ficar deprimida, ficou também viciada em tabaco. Se calhar, este é o seu caso. Mas pergunto-lhe, fumar para acalmar o estresse ou fugir dos problemas faz com que estes desapareçam? É claro que não. Após o caso verídico da Elizabeth, eu falarei quais as atitudes que você tem que tomar para sair desse estado de depressão e que, consequentemente, tem gerado separação, vícios, brigas e até problemas econômicos. Prepare um copo com água. Logo a seguir o seu caso verídico, intercederemos por si e pelos seus. Eu era uma jovem muito deprimida. O meu pai batia na minha mãe, trouxe-me a depressão. Em consequência da depressão, uns vícios. O auge do sofrimento foi quando eu tive um acidente. E foi quando eu entrei para o centro de ajuda e fui livre da depressão, dos vícios e também realizei a minha vida sentimental. Procurem um centro de ajuda mais próximo que serão as dadas. Disse eu tenho a certeza. Para sair desse estado de depressão, você tem que seguir esses passos. Primeiro, não se deixe influenciar pelo que vê ou ouve. Concentre-se nos seus pensamentos, nos seus objetivos, naquilo que vai lhe motivar. Segundo, não tema o seu problema. Procure soluções alternativas para resolvê-lo. Lembre-se, todo problema tem uma solução. Como os casos verídicos que comprovam estes passos, aliados à fé inteligente no Deus vivo, superaram todos os problemas. Não desperdice a sua oportunidade. É o terceiro passo. Participe nesta sexta-feira no centro de ajuda de uma reunião que certamente lhe ajudará a se libertar e alcançar os seus objetivos. Agora é momento de oração, falemos com Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor consagre esta água e remova o negativismo, a acomodação que impede esta pessoa de buscar ajuda e superar os problemas e ser feliz. Eu declaro esta água consagrada por ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba, participemos juntos. Receba a força de Deus para lutar pela sua felicidade. Você que crê, diga, eu lutarei. Então, certamente, que você estará nesta sexta-feira no centro de ajuda mais próximo de si. Não desista da sua felicidade.